E aí gente, Dick Vigarista aqui do canal Luciano Magno, não quero dizer, Luciano aqui do canal Luciano Magno é que disseram que eu com esse capacetinho fico parecendo o Dick Vigarista Então, eu tô indo lá no estúdio de dublagem fazer um retake, que na verdade o retake é quando você o estúdio, a pessoa que pediu a dublagem não gostou da fala e aí eles pedem pra você refazer eu tô indo lá pra refazer E aí o que que acontece? Aproveitando isso, o horário, que já são dez pras oito da manhã e hoje é um dia de semana, acabou que hoje eu não vou fazer o bico, até porque tá mais tranquilo o serviço tudo que eu teria que fazer é só baldear uma areia lá, então dá pra eu negociar com o dono o que que acontece? Eu vou mostrar pra vocês como é que é a questão do trânsito num dia de semana num horário um pouco delicado Eu sei que o vídeo é cumprido, gente, eu não vou cortar igual muitas pessoas sugeriram porque assim, pro pessoal ver como é que é mais ou menos se eu for ficar editando, mostrando só algumas partes, pode ser que o pessoal não veja como é que é o drama de andar de bike aí no centro no horário de pico foi até a sugestão da minha amiga Renata, do canal Renata Lopes tá na descrição, dá uma olhada cantora de garganta de ouro de mão cheia então assim, bora, vamos lá Dona Judite tá aqui e meter bronca nesse negócio aí fui! e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, gente, cheguei com o estúdio do quadro, mas estou bem pequeno. Acho que não tem por aqui nenhum Guilherme Briggs, nem Wendel Bezerra, mas cheguei, vou lá fazer o que tem de ser feito.